Uau, grupos gritam uau, 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 cada vez que eu elevo meu nível eu subo mais alto e mudo meu flow, uau, grupos gritam uau, 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 só porque eu vim de baixo não significa que eu tenha que me manter low, uau, uau. Fala aí seus variados, já faleciam da gang bem bolada, reala tela morte, bem vindo ao último react de hoje dessa noite de quinta-feira aí, e esse som é pra você, pra você, já pega o título, só que antes de tudo, clica em gostei, se inscreve, fortalece, escuta mais gente, mais like, mais onde vai, canal feito pra ajudar a fortalecer, como falei, é um canal feito pra ajudar a fortalecer os novos talentos, mas eu trago os sons aqui de cantores que eu gosto e admiro, e trago pra vocês mais um som aí pesado, do moleque Rafa Moreira aí, BC Rafa, com a música Objetivo, Clipe Oficial, já pega na mão do título, pra você, se você tem o objetivo de ser cantor, jogador, ator, não importa o que ser a vida, se você tem o objetivo, continua atrás no corre, vamos ouvir junto, não ouviu o som, eu só vi que foi lançado aí, já faz 5 horas, e como tá lá no corre hoje, acabei de chegar, então vou trair pra vocês aqui, e ver o que a letra fala, e no final a análise pesada, bora ouvir em 3 e 2 e 1, corrente brilhando, relógio estralando, o copo de cofre na mão, e na outra, armada até os dentes, let's get it! Eu lembro de quando eu comecei a fazer show, eu já tinha um objetivo, de estado em estado, com set no pendrive, por amor, por dinheiro, por isso, levava uma blusa e uma calça que eu gostava, sem cachê, viajando sozinho, agora eu tô voando de jato fretado, tumultuando em todo o país, meus fãs gritando, uau, 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 grupos gritam, uau, 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 cada vez que eu elevo o meu nível, eu subo mais alto e mudo meu flow, meus fãs gritando, uau, 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 grupos gritam, uau, 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 só porque eu vim de baixo, não significa que eu tenha que me manter low, uau, eu já fui vaiado, fui precipitado, quase desisti, sou meio boicotado, em alguns eventos, não sou convidado, mas isso não diminui minha caminhada, vindo e elegante na festa, meu copo tem as misturas certas, devo tudo ao passado, eu fui persistente, eu tenho trajetória e sucesso, fé, você precisa ter persistência, se houver erro, cê tenta de novo, se você cair, cê levanta, ter força é a regra do jogo, às vezes demora, o processo é lento, cê me entende, lho, niga, se você manter o foco no seu corre, cê pode mudar sua vida, muito dinheiro traz muitos problemas, pouco dinheiro, os mesmos problemas, sabedoria, gestão no trabalho, o segredo, o sucesso tá no pensamento, eu tô muito melhor do que eu pensei, bem mais do que eu queria, é verdade que eu nunca desisti, e eu nem desistiria, jamais desistiria, tô com elas bebendo tequila, mais um shot eu não caio, eu bebo energético, ela sabe que eu tenho a senha, conhece o estilo de vida, tô tranquilo na paz, eu tô bem, protegido eu carrego dois pentes, eu evito o problema, mas não fujo dele, se quiser eu bato de frente, pra crescer tem que acreditar em si, eu nunca vou ter medo nem fuge, por isso tudo dá certo pra mim, eu sei que vai dar certo no fim, às vezes demora, o processo é lento, você me entende, leoniga, se você manter o foco no seu corre, cê pode mudar sua vida, eu lembro de quando eu comecei a fazer show, eu já tinha um objetivo, de estado em estado, com set no pendrive, por amor, por dinheiro, por isso, levava uma blusa e uma calça que eu gostava, eu se encaixei, viajando sozinho, agora eu tô voando de jato fretado, tumultuando em todo o país, meus fãs gritando, wow, 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 grupos gritam, wow, wow, cada vez que eu elevo meu nível, eu subo mais alto e mudo meu flow, meus fãs gritando, wow, wow, grupos gritam, wow, wow, Só porque eu vim de baixo, não significa que eu tenha que me manter low, wow, E está aí o último react da noite, o último som da noite aí, com BC Rafa aí, o Rafa Moreira, Objetivo, não podia encerrar essa noite, nada insano com esse som, moleque, Objetivo, é pra você, se você tem objetivo, não para, quer ser cantor, quer ser ator, de filme adulto, a filme, não importa o que você quer ser, quer ser ator, continua, quer ser cantor, continua, objetivo, jogador, objetivo, não para, a caminhada, como eu falei, é difícil, é, mas é pra você aprender, como eu disse, e quando eu chegar, a recompensa, você vai olhar pra trás e falar assim, nossa, eu tenho uma história, uma trajetória, como diz a letra do moleque Rafa aí, como diz, em alguns eventos ele não é chamado, é boicotado muitas vezes aí, então, mas tá sempre no corre, trazendo pra nós essas pedradas, essas pérolas, essas melodias, esses sons de qualidade aí, beat, tá insano a ritmo, tá insano o clipe, tá insano as mulheres no clipe, tá demais aí, qualidade do começo ao fim, moleque B, C, Rafa, produziu, trouxeram mais um som, pesado pra nós, gostei, admirei, e o objetivo nosso é vencer na vida, então, já sabe, canal feito pra você, e pra mais ninguém, fiquem todos com Deus, let's do it!